Muita chuva registrada na madrugada em Cacoal, Pimenta Bueno e os municípios vizinhos. Também na zona rural de Cacoal, alguns pontos de água já passando por cima das estradas. E o Rio Machado, desde ontem, já está fora da caixa, algumas ruas e alguns bairros alagados no município de Cacoal. Há risco de novos alagamentos? Sim, ali nas proximidades do Rio Machado, bairro Santo Antônio e Liberdade, já existem algumas ruas com água. E com o represamento do Rio Machado, pelo grande volume de água e também as águas que estão vindo de outros municípios, o nível do Rio Machado pode continuar aumentando e afetar diretamente o Rio Pirarara, que vai receber água nas próximas horas, vindo das zonas rurais e dos outros municípios, como Espigão do Oeste, que acaba refletindo também nesse rio. Qual o alerta da defesa civil? Bom, nesse momento nós estamos emitindo um alerta vermelho aqui para a população que mora às mares do Rio Pirarara e do Rio Machado, no município de Cacoal.